Zil, espiritismo de verdade, e a gente vai escondendo assim. A gente vai falar sobre o que ele está no ar. A gente vai pegar uma poxa. E a gente vai pegar uma poxa... E a gente vai pegar uma poxa. E aí... O que ele vai pegar? A gente vai pegar uma poxa. O que ele vai pegar? A gente vai pegar uma poxa. Oh! Estranhols de bom destino de vidas, é isso? Obrigado. Um... ...não... ...não... O que é isso? O que é isso aqui? ... ... ... ... ... ... Fizinho a gente não está não é o o o o o o o O que é o que é o que é o que é o que é? o 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